Na verdade, eu só iniciei, eu tenho uma gravação dele iniciada, eu vou colocar aqui pra vocês verem, tá? E aí, não aconteceu mais, ok? E é isso aí, galera, vamos pro jogo, né? Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui nas opções. Dá o som ok. Dá uma melhorada aqui na imagem, né? Aqui tá bom já, né? A zero é escuro, né? Vou colocar aqui... E aí, galera, tá gostando dos shots? Então, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades, beleza? Falou!